Gente, viemos aqui no início desse vídeo pra pedir uma ajuda pra vocês, por favor, por favor, por favor Se você gosta da família Deb4Haters Pro, eu vou te pedir uma ajuda Tô participando dos meus prêmios em Nick como youtuber mais cool E pra votar é muito simples, é só você ir no link que tá aí na descrição e votar em mim Quando você clicar no link, vai aparecer vários youtubers, vai aparecer minha fotinho Você pode ficar aqui ó, em votar várias e várias vezes, entendeu? Não dá pra votar só uma vez, dá pra votar diversas vezes Muitas, muitas vezes E chega uma hora que dá uma travada, aí você reinicia e continua votando Se você puder votar muito, vai ser muito legal e a gente vai ficar muito, muito feliz Em trazer esse prêmio aqui pra Mansão Debby, colocar o troféu em algum lugar Então é isso, vota na gente, mano é muito simples E fica votando, por favor, comenta aí se você estiver votando É nóis, a gente vai ficar muito feliz, um beijo Conto com vocês, hein, eu conto Se você é da família Deb4Haters, bro Vai, Tui, vai Eu tô com medo Calma, Tui Tá de banhar Tui E o Felipe vai apanhar porque concordou comigo Felipe, eu falei que ia começar o vídeo tomando soco E você tinha que falar, não, João O que você vai fazer, você é idiota Eu só concordei Você vai, vai, Tui Hey, bro Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje é um vídeo, mano Eu vou gostar muito de fazer Eu já fiz esse vídeo há mais de dois anos atrás E eu vou recriar esse vídeo hoje, nos tempos atuais Hoje eu vou fingir ser o ex-crush da Maria Que no caso é esse meninho lindo aqui, ó O Vini O Vini e a Maria teve lancinho de crush aqui no canal Há muito tempo atrás, né Eles nunca foram crush de verdade Nunca namoraram, nem nada do tipo Era uma zoeirinha de crush que a gente fazia E hoje eu vou mudar a foto do meu celular pra do Vini E eu vou precisar de um cúmplice pra pegar o celular da Maria E mudar o meu contato pra Vini Cola, Tui, Tui Você vai me ajudar? Vou Desculpa, eu só queria descontar É que eu sou competitivo Desculpa Tui, é o seguinte A gente vai precisar fazer um plano Pra pegar o celular da Maria Você vai na minha conversa com a Maria Exclui a minha conversa com ela Entendeu? O contato que vai estar lá João, João dozinho, não sei Você clica no meu contato E muda o meu nome pra Vini Só isso E a foto? A foto eu mudo daqui, entendeu? Eu mudo a foto daqui Eu vou mandar uma mensagem Oi Maria, tudo bem? Troquei de número Porque ela tem o número do Vini Então eu vou falar que eu troquei de número Fechou? Fechou? Bate E Como que eu vou falar? Oi, troquei de número E ela já vai ter o número salvo no celular Não faz sentido Não muda o meu contato Só apaga o meu contato lá Tá bom? Não é pra colocar nada Apaga o meu contato Porque aí vai chegar um número sem contato Falando que é o Vini Com a foto do Vini Ela vai acreditar Ela vai acreditar que é o Vini Fechou? Então bate Galera, eu tô aqui no Instagram do Vini Eu vou pegar essa foto aqui dele Pra colocar de perfil Fechou? Eu vou tirar a print aqui Tudo bonitinho Já vou colocar no meu perfil Bom, rapaziada Agora a Maria tá lá na sala Mano, vai chegar a hora De eu pegar o celular dela Pra gente conseguir concluir Essa trollagem E a desculpa que eu vou dar pra ela Vai ser a seguinte Eu vou falar que vou fazer Uma dublagem no TikTok E que eu vou precisar de um celular a mais E eu vou tentar pegar o celular dela Desbloqueado E vou lá no fundo Levar pro João Vamos ver o que vai dar nisso daí Mas bora, né? Quem não arrisca não petisca Marazinha Marazinha Programado do Black Desculpa mais de um TikTok Será que tem um pré-assessório? Tem um pré-assessório? Pra saber, não? Não, não Ajudíssimo Não, não deixa eu falar, claro Vamos 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 Venturi 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 Conseguiu, você conseguiu Vamos levar pro João Vamos levar pro João Peguei, peguei Onde ele tá? Vamos lá, ele tá lá atrás Vamos Vamos João Você falou o que no TikTok? Eu falei que gravar um TikTok de comédia que precisava de mais um celular Ah, meu Deus, eu não tô nem achando o WhatsApp dela aqui, achei Tá, o que a gente faz? Eu tenho que excluir o meu contato daqui e só isso, certo? É, eu acho que sim, eu não sei se... Tá, ó, achei meu contato aqui Vou excluir o meu contato Tem que apagar todas as nossas conversas, tá? Prontinho Só vou mudar a foto aqui agora Tô, 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 segura, segura Não leva ainda, não leva ainda que eu vou mudar a foto Meu Deus, eu tô nervoso, mano Daqui a pouco eu não me vim aqui E se ela viu com a câmera, ela viu com a câmera você ou não? Não, não viu, não Certeza? Certeza, mas já mostrou Calma, aqui, editar foto, escolher foto E, ó, ó, foto do Vini aqui, ó Já tô arrumando o meu WhatsApp Beleza E escolher foto do Vini, já tá no meu WhatsApp Leva o celular pra ela bloqueado Fala que você já usou Eu acho que é melhor esperar um pouquinho também, né? Espera um pouquinho, sim É, porque senão vai falar, já gravou? É Dá um tempinho, espera uns dois, três minutinhos Dá na mão dela e fala que já fez Fechou? Ok Na hora que tiver na mão dela, você sobe aqui Que eu já mando a primeira mensagem Ok Já faz uns quatro minutos que o Turi deu o celular pra ela E a gente tá aqui esperando E eu acho que eu vou mandar mensagem Fechou? Ó, o que eu mando primeiro, Turi? Eu tenho que falar como se fosse o Vini Oi Tipo, oi, vida, assim Vida é bom? Ela já vai nem responder, mano Conheça a Maria Ela vai falar Puxa, tá chapando Vou falar assim, ó Oi Só mandar oi Oi Troquei de número Não, kkk, kkk, só por causa de controle Oi, kkk, troquei de número Não, não vai fazer sentido Oi Não, oi Troquei de número É o Vini Salva aí Né? De boa Salva aí Ela tá online E se ela não responder a nossa atoragem, vai dar nem certo É, mas não vai tentar Ela tava online no tamanho Voltou Mano, se não der certo, a gente liga Sei lá A gente vai inventar alguma coisa A gente pede pra mandar vídeos Vai não, vai dar certo Calma Tô digitando Oi Tá Então ela já vai salvar o número Certo? É Beleza Beleza, é Salva o louco Meteu o louco Achei que nem ia Me responder E responder Kkkkk Eita Caraca, será que o Vini pensa em cima? Vamos ver Eu vou meter o louco, mano Eu não sei Gente, a gente não sabe como o Vini pensa e o que ele responderia, entendeu? Então a gente vai dar o nosso melhor aqui Será que a gente tá em cima? Tipo, nossa, você tá muito... Oxe, por quê? Ah, sei lá Deve ter vários... Não Meninos te chamando Você não meteu, Edson Coitado do Vini Ele nem sabe que a gente tá gravando esse vídeo E a gente aqui Tá bom Kkkkk Né, pra descontrair É, não, pra descontrair Manda assim, você tá... Olha o que eu vou mandar Turão Olha a figurinha que eu mandei, Turi Aconteceu um acidente aqui Bateu uma saudade de você Nooo Mano, meu céu, velho Ó, deve ter vários me chamando a roxar Aconteceu um acidente aqui Bateu uma saudade... Não Entendi, mulher Não, eu vou ver o calacota Não, mas ela vai achar que nós é besta Aconteceu um ac... Mano Ela vai ficar sem resposta Vamos na outra figurinha Outra figurinha, outra figurinha Ui Me mata de carinho Nooo Mano, chega Chega Eu tô com vergonha, mano, de fazer esse vídeo E cuidado do Vini, tá saindo como carente ainda da história Como carente, não Não, mas depois é... Ó Eu achei que ela ia responder Eu achei que ela ia responder Eu achei que ela não ia responder Ó, tá digitando Ai Ai, eu tô... Eu não tenho ideia Eu não tenho ideia Que cringe Caraca Nossa, a gente... E ela vai achar que o Vini é cringe Só que só a gente que é cringe Vou meter o louco Vou meter, tipo, uma desculpinha Não, manda sim, manda sim Meu irmão que mandou Nossa, mano Que mandou esse idiota Pegou meus... Entendeu? Como se ele tivesse mandado a figurinha Tipo, tá dando uma desculpinha De que ele não é cringe Que o irmão dele que foi Ah... É verdade Mas ela tá digitando Ela tá digitando Ela tá digitando Ela tá digitando Deixa eu digitar Vamos esperar Vamos esperar Ela parou Eu comecei a editar Ela parou Vai, fala Foi o Felipe Esse idiota Ela não vai cair nessa? Pegou meu celular Que dia vocês vêm gravar aqui? Ah, tá suado? Não, tô de boa Então, ó Foi o Felipe Será que ela vai cair nessa? Que foi o Felipe? Acho que não Eu acho que não Mas ela também não vai falar que não Não sei Ah, sei lá Ah, tá Quando você me convidar Mano, assim Você tava tão linda nos stories hoje Será? Mano, assim na cara Tu não Tipo, assim De tal lado É, e um emojizinho Da carinha de coração Ó, você se sentia assim Será? Vou ser sincero Só te chamei Porque vi seus stories Nossa Hoje Nossa E o quê? Ih E tava muito linda E você Tava muito linda Nossa Nossa, mano Não, camisa 9 Meu Deus Mais uma figurinha, será? Mais uma crinzona É, crinzona mesmo E agora é um enserjante Uma crinzona mesmo E a gente já se revela daqui a pouco Nem postei stories hoje Falou uns pegos no povo Não postei stories hoje Aí ferrou pra sua situação É Usando capacete pra me proteger da queda que eu tenho por você Nossa, mano Mano, essa foi ruim Essa é cringe Ruim Mas obrigado É Tá bom, vamos mandar pra isso Vamos mandar Vai, vai essa figurinha ruim Vai Nossa, vai ficar Ela vai bloquear Sábado com S Ele tem saudade de você Hoje nem é sábado Não Será que o Wi-Fi da creche tá desligado? Não tô vendo meu bebê online Noooosssss Não se revela Eu tô ficando com vergonha Help, ela não tô João, sabe o que eu acho melhor? Você ir lá embaixo e falar É, tá bom a conversa com o Vini Vamos, vamos, vamos Vamos fazer isso Vamos, vamos, vamos 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 Tá bom a conversa aí Vale com o Vini Fil Tá conversando com o Vini Esquece Eu não Falou que tava dando Troca uma ideia com ele Várias figurinhas de saudade Esquece Tá falando com o Bruno O que? Tá falando com o Bruno Quer ver, peraí Olha a fotinha que te mandou A fotinha que é Ó, ó É E chega Por que vocês fizeram isso? Porque a gente é idiota A gente gosta da zoeira Mas só pega o prato Mano, eu mudei a foto Eu fiz tudo certinho Tudo bonitinho Apagamos o meu contato Do seu celular É uma fotinha merda que você tem Mas eu vou salvar Tem aí É tudo merda Mas serve pra algum momento É Então galera Deixa o like Se inscreve no canal Die for haters Pro Mano, e a Maria realmente achou que o Vini era cringe desse jeito Nossa, é cringe a mãe